Tem sete processos 48.528.69.2010.64. Resultado da audiência pública nº 20.2011, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de sistemas coletivos ou individuais de geração em comunidades e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Entre 20 de abril e 20 de junho de 2011, foi realizada a audiência pública nº 20, instituída com a finalidade de colher subsídios à proposta de resolução que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento de energia por meio de sistemas coletivos ou individuais de geração em comunidades e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala. Mediante a nota técnica conjunta 29 de 2011, a SRC, a SRD e a SRG analisaram as 58 contribuições recebidas e apresentaram as alterações promovidas na minuta de resolução a qual foi chancelada pela Procuradoria. No relatório, haverá uma apresentação técnica por parte da SRC. Bom dia a todos. Só a título de curiosidade, nessa primeira fotografia aqui da apresentação, nós temos uma residência que nós visitamos ainda no ano de 2009, e um projeto piloto que foi realizado em um seringal do Acre. Então, até dá para ver aí dois, na verdade, dois programas de governo. Um que foi o programa Luz para Todos, que instalou aqui um sistema individual, e aqui no fundo nós temos um outro programa de governo, que foi a construção de fósseis sanitárias para a população rural lá no Acre. Aqui, só para ter ideia da dimensão da coisa e da necessidade energética dessas comunidades, esse painel fotovoltaico disponibiliza em torno de 20 kWh por mês. E mesmo assim, nessa residência já havia aqui uma geladeira super eficiente, que foi colocada pelo projeto piloto, e também uma televisão, que eram as cargas mais significativas. Aqui, essa família já tinha aqui até uma parabólica. Por curiosidade, eu perguntei para ele o que ele mais gostava de assistir na TV, e ele disse que era o Jornal Nacional e o Jogo do Vasco da Gama. Não fui eu que pedi para falar isso não. Só o regulamento que ele está fazendo para fazer leilão para essas usinas aí? Vou argüir minha suspensão. Então, desde o início do comando legal, da universalização, até como não poderia deixar de ser, as normas e regulamentos, elas sempre foram muito voltadas para os atendimentos comerciais. Ou seja, a partir da expansão da própria rede convencional do sistema interligado. Só que, à medida em que os programas foram avançando, é lógico que vão restando aquelas áreas mais críticas, em que ou tem uma restrição econômica, o atendimento se torna muito caro, ou então existem limitações geográficas. Ou um grande rio, ou áreas de florestas, ou regiões muito montanhosas, esse tipo de situação. Mas aí, em 2009, veio a Lei 12.111, com novidades. para o sistema isolado. E, principalmente, para as regiões remotas. Porque essa lei passa a prever a questão dos custos, que sempre foi um empencilho. Quem arcaria, como que o custo para atender essas comunidades seriam considerados. Então, a gente tem aí um decurso de sete anos, desde o início do comando legal. E a mesma coisa se repetiu nas portarias do Ministério, onde a gente começa aqui, em 2004, com a publicação do Manual de Operacionalização do LPT. E aí, só em 2010, é que começa, até em função da regulamentação da 12.111, a portaria de 600. E, também, aqui nas resoluções da ANEL, a mesma coisa. Tem lá no início, em 2003, a publicação da 2.2.3. Já em 2004, a gente publicou a Resolução 83, voltada para os atendimentos individuais com painéis fotovoltaicos. Mas, até então, ela não deslanchou o atendimento com painéis fotovoltaicos, por uma série de dificuldades. Porque, não basta só a previsão da possibilidade técnica de se usar painéis fotovoltaicos nessas condições. Também tem uma série de restrições em relação aos prazos e procedimentos comerciais da distribuidora. Então, é nesse âmbito que se insere essa proposta de regulamento. que, juntamente com as questões que estão sendo discutidas na P61, que é a que vai, na P61 de 2011, que é a que vai concluir, atualizar as metas de universalização, desculpa, as metas do PLPT para o período de 2011, 2014, vai retirar a trava do limite que tem em relação a três vezes, custos superiores a três vezes o PLPT. Então, juntamente com essa proposta, a gente entende que vão ser dadas condições favoráveis para que os programas de universalização sejam implementados nessas regiões remotas e isoladas. Aqui é só uma fotografia, que foi tirada pelo, digamos, do censo do IBGE em 2000. Então, claramente, nós temos que as regiões com os menores índices de atendimento no Brasil se concentram aqui, em determinadas regiões do Nordeste e, principalmente, na região Amazônica, que são justamente as áreas também com o menor índice de desenvolvimento humano. A título de curiosidade, lá atrás foi sinalizado que haveriam 2,4 milhões de domicílios sem energia, sendo que desses, 2,1 estariam nas áreas rurais. Mas, desde o início, a evolução, só para você ter ideia aqui, de 2004 a 2011, isso em relação a tudo, não só em relação aos toques de domicílios não atendidos, como em relação ao crescimento vegetativo, já foram conectados mais de 12 milhões de unidades consumidoras. Ou seja, de 2004 a 2011, um aumento de 30% no número total de unidades consumidoras do país. Então, é certamente um sinal do andamento da universalização do serviço, porque, se for comparar aqui, a população com certeza não cresceu nesse ritmo entre 2004 e 2011. E, especificamente, em relação ao PLPT, foram ligados quase 3 milhões de unidades consumidoras. Então, bem mais até do que o censo do IBGE havia sinalizado, inicialmente, no ano de 2000. Então, essa resolução, ela tem, basicamente, o objetivo de aperfeiçoar a resolução 83, de 2004, e introduzir o conceito da mini-rede, porque a 83, até então, ela tratava só de atendimentos individuais. E a gente identificou, né, que determinados atendimentos coletivos, eles também precisam de um tratamento diferenciado. Porque, naquelas regiões remotas, muitas vezes, são povoados ou colocações que têm, no máximo, 20 casas, né, são ribeirinhos, ou povoados muito reduzidos. Então, basicamente, aquele é o objetivo, e que foi motivado pelo desafio da universalização na região amazônica, dirimir dificuldades que, atualmente, existem, em relação à utilização de formas alternativas, e também a preocupação em criar alternativas com custos diminutos, né, porque, com a Lei 12.111, esses custos, todo o custo, não só a questão do combustível, né, mais o custo para a prestação de serviço em regiões remotas, ele vai ser, ele vai ser, arcado pela CCC, né, não só o custo total de geração, mas, mas o custo de prestação de serviço. Então, aqui, nós entramos nas principais alterações que foram feitas, em relação à minuta que nós apresentamos na audiência pública, né, e que foram alteradas em função das contribuições que nós recebemos. Aqui, em vermelho, eu coloquei o texto que estava, né, e, em azul, o texto que foi alterado. Então, nós mudamos o conceito do MIGDI, né, que antes ele estava definido em função da, do atendimento em baixa tensão, agora nós colocamos um, um limite de carga, independente de ser em baixa ou em alta tensão, e esse limite, ele coincide, inclusive, com, né, como nós alteramos a nomenclatura para micro-sistema, ele coincide com a nomenclatura que está sendo inicialmente proposta na resolução de geração distribuída, né, então, vai até 100 kW. Então, aqui no artigo 4º, ele basicamente permaneceu o mesmo, aqui nesse artigo, ele prevê que, nos atendimentos com sistemas individuais, a distribuidora poderia aplicar sistemas mistos, né, com parte da carga atendida em corrente contínua. Aquela casa, na fotografia lá que eu mostrei, no projeto piloto, então, parte da carga era atendida em corrente contínua. Então, outra alteração, a tabela que existe definindo lá as classes, né, ela vai servir tanto por ZIG-FII como por MIG-DI. E aqui foi incluído mais uma faixa, né, a faixa de 20 kWh. Aqui é definido em termos de disponibilidade mensal de energia, né, então vai do 13 ao 80 kWh. Então, no artigo 6º, não teve mudança, né, apesar daquele limite lá da tabela ir até o 80, a distribuidora fica facultado implantar sistemas com disponibilidade superior. No artigo 7º, no novo, né, foi aqui incluída uma novidade, que é, como esses limites, eles são muito pequenos, né, e qualquer variação em relação tanto ao consumo das unidades consumidoras quanto ao surgimento de uma nova casa, ele cria um impacto, né. Então, para a distribuidora ter um instrumento de controlar isso, caso ela ache necessário, então foi colocado aí que ela pode adotar um mecanismo que limite o consumo da unidade consumidora de acordo com aquele valor que foi projetado, né, o sistema de geração da comunidade. Claro que depois a gente vai ver mais adiante, né, tem um mecanismo que o consumidor vai poder aumentar a carga, né, à medida em que ele for aumentando a sua necessidade de consumo. Então, aqui também tem uma outra novidade, é com relação aos prazos de vistoria e ligação, que estão sendo estabelecidos em, respectivamente, ambos, né, para 10 dias úteis, né. Só comparando com o que é definido por sistema convencional, o prazo de vistoria do sistema interligado, ele é de 3 e 5 dias úteis, né. E depois tem os prazos de ligação, que são em torno de 5 dias úteis. E aqui nessas comunidades remotas, nós estamos colocando 10 dias úteis. Então, aqui no artigo 12, anteriormente nós estávamos prevendo que a faculdade de instalação de medição era só para a disponibilidade inferior a 30, agora nós estamos colocando que todas as unidades atendidas nos termos dessa resolução ficaram afacultadas à instalação dos equipamentos de medição. E também havia uma previsão de opção pelo sistema de pré-pagamento, mas como esse é um assunto que vai ser melhor discutido em uma audiência pública à parte, então nós resolvemos, por enquanto, não incluir nessa resolução. Então, para o artigo 13 e 14 não houveram modificações, que é questão de permitir leituras em intervalos de 12 ciclos, né. E também a possibilidade da distribuidora emitir carnês, de forma antecipada. Então, ela pode ir lá na comunidade e disponibilizar um carnê de modo que o consumidor possa fazer o pagamento ao longo do ano. Então, no artigo 15 não teve mudança, né, que é a possibilidade de uma vez ele tendo esse carnê, ele pode optar por efetuar o pagamento em períodos mensais, bimestrais ou trimestrais, né, ficar a cargo do consumidor. Isso é para facilitar, né, porque às vezes eles estão em áreas muito distantes dos centros ao quais eles fazem visitas, né, periódicas para comprar, para comprar mantimentos e outros bens que eles necessitem. Então, no artigo 16, foi sugerida a exclusão da possibilidade de cobrar pelo custo de disponibilidade e também foi excluída um comando que nós estávamos colocando que ele poderia pagar sempre que a distribuidora fizesse uma visita, mesmo que fosse uma visita técnica para fazer alguma manutenção nos equipamentos. Então, foi excluída essa possibilidade. Então, no artigo 17, 18, 19 e 20, né, esses artigos eles tratam da possibilidade de flexibilizar o horário diário de atendimento, observando-se um mínimo de 8 horas por dia. E o artigo 24, ele trata das violações dos índices de continuidade, né, que passam a ensejar compensações ao consumidor, porque até hoje, os índices que estão definidos na resolução 83 de 2004, eles são só indicativos. Então, mesmo que a distribuidora viole os índices que estão na 83, ela não enseja compensação. E agora, da mesma forma que, para todos os outros consumidores, se ela violar os índices de continuidade, o consumidor vai receber uma compensação na fatura de energia. Então, também havia aqui uma previsão relacionada mais com a questão das implicações, né, do reconhecimento do custo na CCC, e aqui foi sugerido também a exclusão, que, se for o caso, isso daí vai ser melhor tratado na resolução 4.427. Então, aqui no artigo 30, tem aqui uma disposição acerca da possibilidade de aumento de carga, que é a distribuidora, mesmo que ele tenha sido atendido, né, inicialmente com um ZIGFID de 13 ou de 20, né, a distribuidora pode atender sem ônus às solicitações futuras de aumento de carga, até chegar no limite lá do... da disponibilidade mensal de 80 kWh. E, por fim, foi incluído um anexo com um modelo específico do contrato de adesão para essas modalidades de atendimento. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria, presidente, proposta em contra, respaldo na competência dessa agência, estabelecida no artigo 2º e 3º da 9.42796, bem como observa os ditames da Lei nº 12.111, de 2009, e o decreto nº 7.246, de 2010, a ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Após a realização da audiência pública, a SRC, SRD e SRG identificaram ser mais adequado, em vez de direcionar ou restringir a aplicação da resolução a comunidades e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala, disciplinar em caráter geral a utilização de microsistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica e de sistema individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente. Isso porque a distribuidora pode se utilizar de alternativas de entendimento, de atendimento, não disciplinadas na resolução normativa para atendimento das comunidades e dos povoados em questão alternativas essas que não se enquadrem na caracterização do... Como é que fala isso aqui? M-G... Como é que é? M-G-D ou C-G-F, né? É isso? Beleza. Além do escopo da resolução, também foi alterada a definição de M-G-D. Porra, é triste isso aqui. Proposta na audiência pública 20 de 2011 a fim de que, em vez de estabelecer que o fornecimento de energia mediante microsistema de geração e distribuição se dará unicamente em baixa tensão, fixar que a potência instalada total do microsistema seja de até 100 kW. A propósito da modalidade de atendimento por meio dos sistemas a indicado em corrente contínua ou em corrente alternada, a resolução foi modificada para prever que, em vez de o consumidor necessitar solicitar a implantação de sistema misto de fornecimento com atendimento de parte da carga em corrente contínua, tal implantação será facultada à distribuidora. A respeito das possíveis classificações das unidades consumidoras atendidas pelo sistema de geração e distribuição em tela, a resolução passou a destituinar em função do acatamento de contribuição do CEPEL padrões de disponibilidade mensal garantida, consumo de referência, autonomia e potência mínimas não apenas pelo CIGFI, mas também para a MIGDI e a prever entre as possibilidades de disponibilidade mensal garantida a faixa de 500 kW mês por unidade consumidora, conforme sugerido pela Eletrobras. No que se refere à instalação do sistema, sugeriu a CELPA que, no artigo que atribui tal responsabilidade à distribuidora, seja feita menção aos dispositivos do Decreto 7246 de 2010 que tratam dos projetos de referência conceituados como solução de suprimento de energia para atendimento aos consumidores dos sistemas isolados proposta pelo agente de distribuição local. A contribuição foi parcialmente aceita, mas para que o artigo faça remissão à Lei nº 12.111, regulamentada pelo Decreto 7246 de 2010, a fim de evitar que, nos casos de utilização do sistema de atendimento coletivo determinado por consumidor, a fim de evitar que determinado consumidor demande energia acima da disponibilidade garantida, passou-se a prever, no artigo 7º da Resolução, por acatamento à contribuição da CELPA, que a distribuidora pode adotar mecanismo que limite o consumo de energia e a demanda de potência de acordo com os valores projetados para cada unidade consumidora. Em decorrência do acolhimento de contribuição oferecida pela Eletrobras, foi incluído na Resolução um artigo específico a respeito das providências a serem adotadas pela distribuidora diante da reclamação de consumidor associada a uma disponibilidade mensal insuficiente. Após a audiência, constatou-se a necessidade de estabelecer prazos diferenciados para a vistoria e ligação de unidades consumidoras na linha da Resolução 414, a qual diferenciou o atendimento de áreas urbanas e rurais, bem como definir distinção no atendimento de comunidades isoladas atendidas por meio dos sistemas em tela, motivos pelos quais foram acrescidos a resolução dos artigos 10 e 11. No que concerne a cobrança ao pagamento de energia gerada e distribuída a partir dos sistemas, cumpre destacar que, devido à repercussão negativa tanto entre distribuidoras quanto entre representantes de interesse dos consumidores, foi excluída a possibilidade do consumidor optar pela instalação de medidor que utilize o sistema de pré-pagamento ou pós-pagamento eletrônico, anteriormente previsto no parágrafo único do artigo 8º da resolução. Foi também excluído o artigo 12 da resolução o qual prevê que as equipes da distribuidora quando fossem realizar serviços em determinada localidade deveriam possibilitar a venda de créditos ao consumidor ou pagamento de contas. Na hipótese de determinada unidade consumidora não possuiria equipamento de medição, os valores a serem faturados serão baseados em sua estimativa de consumo nos termos do artigo 12 da resolução. Caso a cobrança seja feita por carnê previamente emitido pela distribuidora, as compensações devidas ao longo do período devem ser efetuadas na emissão da primeira nota fiscal contas de energia elétrica ou fatura do próximo carnê. Após a audiência pública foram melhor detalhados os procedimentos a serem observados pela distribuidora quando da realização de audiência pública para estabelecer as horas do dia em que ocorrerá o fornecimento de energia. No artigo 22 da proposta de resolução foram previstas as exceções à regra de que na apuração do DIC devem ser consideradas todas as interrupções de fornecimento. Foi excluída por acolhimento à contribuição do PROCON de São Paulo à exceção referente às interrupções provocadas por furtos de componentes ou vandalismo ao sistema. Ainda a proposta do tema foi expressamente prevista no artigo 27 da resolução que as unidades consumidoras atendidas por meio dos sistemas não devem compor os conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras no que tange inclusive à apuração dos indicadores DEC e FEC. Na audiência pública foi proposta a inclusão de artigo que determinasse que os custos associados com a prestação de serviços aos consumidores do sistema isolado especificando a resolução seriam considerados no reembolso da CCC na consolidação da proposta contudo verificou ser mais adequado que o tema fosse tratado na revisão da resolução 427 de 2011 a qual estabelece os procedimentos para planejamento formação processamento e gerenciamento da CCC a fim de compatibilizar a resolução em tela com a proposta submetida à audiência pública 115 de 2010 instituída com a finalidade de obter subsídios sobre o luz para todos foi incluído o dispositivo que determina que a distribuidora atenda sem ônus a solicitação de aumento de carga nas condições descritas no artigo 30 do exposto considerando que o processo 48500 02869 de 2010 voto pela aprovação de resolução normativa na forma da minuta anexa que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de microsistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica ou sistema individual de geração de energia com fonte intermitente ok, em discussão eu confesso para vocês que eu fico vendo essa nossa resolução aqui lembrando enviando no avião uma reportagem lá da Economist sobre overreguling o mercado lá e a impressão que eu estou tendo aqui é que mais ou menos a gente está fazendo uma resolução assim como a melhor forma de utilizar um canhão para matar uma mosca entendeu como é que eu eu fico vendo assim a gente começa a colocar um negócio desse primeiro o seguinte eu acho que toda a base nossa o grande esforço que a gente devia fazer é o seguinte como é que eu vou reconhecer como custo da distribuidora um tipo de ligação dessa o conceito nosso de tarifa não tem nada a ver com isso aqui o que nós colocamos até agora então qual o sentido de eu botar um medidor nessa casa que nós estamos discutindo se bota pré-pagamento não bota pós-pagamento não sei mais o que nenhum porque eu não tenho ele não compra energia para atender o consumidor ele coloca um sistema de célula fotovoltaica onde na verdade o grande custo está associado ao custo de implantação dessas placas fotovoltaicas aí esse custo está sendo bancado pelo Luz para Todos através de um fundo setorial que a CDR então quase o grande esforço que eu acho que a gente devia fazer mas a gente tem quanto custa para operar e manter esse sistema que é o custo que eu tenho que reconhecer isso para a distribuidora que vai operar e manter isso que ela vai licitar isso tudo e aí eu entrei nessa discussão até porque fui chamado para reunião do ministério preocupado até depois chamei o Márcio para ir comigo do Tomás porque começamos com a própria lei que foi feita uma lei que no fundo era para regular como é que seria o atendimento no sistema isolado e como mudar todo o sistema de aplicação de CCC e tudo mais que aí via o curso de energia e aí incluiu isso aí inclui nesse grupo e também foi feita para mim uma leitura muito restrita de soinha que incluiu na necessidade de fazer leilões de energia para um tipo de sentimento desse por isso que eu fiz aquela brincadeira na hora que o Jorge começou a apresentar ali se o nosso regulamento é para atender aquele tipo de ligação ali porque foi feito desse jeito o Márcio até fez a reunião e depois estão discutindo e já até no próprio parecer da consultoria já tirando algumas exigências disso aí mas não estão criando um regulamento para não atender uma população que precisa de energia elétrica porque do jeito que está vocês já viram como é que é o processo na lei primeiro você tem que fazer um termo de referência para essa ligação acho que vão botar todos os elementos para verificar a viabilidade desse atendimento isso passa para a EPE a EPE vai ter que aprovar esse termo de referência preparado pelas empresas da Eletrobras que todas elas para poder instalar qualquer coisa tem que fazer uma licitação pública já tem que fazer uma licitação para atender aquilo ali e é como o Jorge falou as grandes áreas lá tem lá 20 casos daquele padrão onde o maior sistema que a gente coloca aqui ele dá 1.200 watts ou seja obviamente ninguém precisa de chuveiro elétrico se precisasse não ligava o chuveiro porque não não existe chuveiro com essa potência então a impressão que eu tenho é que nós vamos começar a funcionar até porque isso é urgente fazer isso aqui porque eu acho que tem um grupo grande tem algumas áreas de atendimento ali assim esse que está sendo premido até por uma área grande da CELPA lá que tudo bem cabe-se fazer essa avaliação que a EPE vai avaliar vai todo mundo acho que nem precisaria tanto não mas e faz um leilão centralizado que é uma regra que a gente definiu como é que a empresa faz essa contratação para colocar isso aí agora o resto eu acho que nós estamos exagerando o máximo com esse negócio aí e vai impedir de fazer o atendimento porque imagina num primeiro momento a empresa eu acho que todas as empresas lá principalmente a Amazônia Energia que tem uma área imensa ela vai até juntar um blocão lá e eu duvido que ela vai fazer identificação local lá para poder levantar viabilidade vai fazer assim vou fazer uma licitação para atender aqui mil ligações desse tipo com rede e botar e fazer identificar lá para o satélite então as áreas botar o cara para levantar fazer e colocar senão não atende aquilo senão não consegue atender a partir disso aí vai começar a aparecer esses negócios ao lado e aí eu quero saber se nós vamos fazer para cada casinho desse aí tem que ficar fazendo um negócio desse coisa que é natural que ela licita eu acho que o esforço que a gente tinha que fazer tudo bem vamos aprovar isso aqui para fazer os primeiros leilões que são os blocos maiores que acho que vocês têm que licitar e depois fazer um esforço aí todo mundo SRG SRD SRC SRE para definir o que é que a gente deve cobrar o que é que a gente deve reconhecer em curso operacional já que os custos disso aí tudo vão vir via com recurso de CDE ou seja então vão pagar a instalação dessas dessas instalações depois o que eu tenho mesmo é cobrar aquilo ali e aí limita como que a Celpa colocou aí mesmo lá bota um disjuntor que vai limitar o que o cara vai consumir porque não adianta que se o cara ligar tudo lá vai desligar a fonte porque não vai dar para alimentar ninguém com isso aí que será 4, 5 casos ali limita através do disjuntor então o custo que tem para distribuidor é o custo de operar e manter aquilo não vejo nem sentido de ficar fazer por exemplo a cobrança mensal como é que é o custo o que vai cobrar do consumidor a parte que ele vai pagar em termos de uma tarifa que é uma tarifa pode ter um valor fixo você vai pagar tantos reais por mês durante o ano todo porque não tem nenhuma relação com relação a quantidade de energia que ele está consumindo então acho que a gente tem que simplificar isso e botar algum método mais simplificado disso aí porque acho que nós vamos criar uma burocracia infernal de medição disso acompanhamento índice de qualidade de não sei o que o cara está lá isolado que o que ele quer uma possibilidade de ter lá a geladeirinha dele lá que é simplificada em corrente contínua com a televisãozinha também ela traz em corrente contínua ligando a energia dele lá para ele minimamente ter acesso ao mundo aí eu acho que nós vamos dificultar a instalação desses equipamentos diante do que o senhor expôs eu confesso que não tive essas reflexões não as fiz antes de trazer o caso a pauta eu vou fazer o seguinte eu vou tirar o caso de pauta para a gente tentar no curso dessa semana chegar a um outro formato não vejo previso porque o outro processo que cuida dos leilões de sistemas isolados ele está em audiência pública ainda e eu devo trazê-lo também se não na próxima ou na outra reunião aí a gente faz uma análise técnica interna com os dois casos em conjunto para a gente ter uma visão do todo e chegar se for o caso ao melhor regulamento então se você não tiver em oposição eu tiro de pauta